Na versão estendida de A Sociedade do Anel de Peter Jackson, existe uma cena onde vemos que o presente que a Senhora Galadriel deu ao anão Gimli foram três fios de seu cabelo. Agora, por que esta cena é tão significativa? E por que Gimli fica assim tão abobado com três fios de cabelo de uma elfa? O que há por trás dessa cena? Vamos ver isso hoje. Fica comigo até o final desse vídeo. Roda a vinheta. Olá, cinegemista, eu sou Liana Montenegro e este é o canal onde desvendamos muitos mistérios da Terra-média e apreciamos Tolkien e toda sua obra fantástica. E se você, assim como Gimli, paga um pau para a lei de Galadriel, deixa logo o like nesse vídeo, porque depois desse vídeo você vai gostar ainda mais da Senhora dos Galadrim. E que dádiva um anão pediria aos elfos? Indagou Galadriel, voltando-se para Gimli. Nenhuma, Senhora, respondeu Gimli. Basta me ter visto a Senhora dos Galadrim e ter ouvido suas palavras gentis. Ao passo que Galadriel respondeu. Mas certamente, Gimli, filho de Gloin, desejas algo que eu possa dar? Dizio, eu te peço. Não há de ser o único hóspede sem dádiva. Não há nada, Senhora Galadriel. Nada, a não ser que fosse... Ao não ser que seja permitido pedir, não mencionar uma única mecha de vosso cabelo, que supera o ouro da terra, assim como as estrelas superam as gemas da mina. Não peço tal dádiva, mas me mandaste dizer qual era o meu desejo. E diante do pedido, Galadriel sorriu e disse. Dizem que a habilidade dos anãos está em suas mãos, não em suas línguas. Disse ela. Porém, isso não vale para Gimli, pois ninguém jamais me fez um pedido tão ousado e, ao mesmo tempo, tão cortês. E como hei de recusar, visto que o mandei falar. Mas dize-me, o que farias com tal dádiva? Guardá-la-ia como um tesouro, Senhora. Em memória de vossas palavras para mim, em nosso primeiro encontro. E com essas palavras, o anão conseguiu três fios do cabelo belíssimo de Galadriel. Agora, um leitor um pouco mais desatento, ou alguém que só viu os filmes, pode ficar um pouco confuso com esse pedido de Gimli. E por que os elfos em volta e a própria Galadriel consideraram um pedido ousado? Mas, como em toda obra de Tolkien, quase nada é aleatório ou desprovido de um pano de fundo. E eu digo quase nada porque alguns mistérios, sim, são deixados em aberto. Mas, esta passagem em si, significa muito se olharmos para a história como um todo. Nos levando de volta aos eventos antigos, antes da Primeira Era. Na Era das Árvores, Feanor, um alto rei dos Noldor, que criou as três grandes joias, as Silmarils, que portavam à luz das duas grandes árvores, admirava a beleza de Galadriel. Conforme lemos em Contos Inacabados, seu cabelo era tido como uma maravilha sem par. Era dourado como o cabelo de seu pai e de sua ancestral, Indis. Porém, mais rico e mais radiante, pois seu ouro continha alguma lembrança de prata estelar de sua mãe. E os Eldar diziam que, à luz das duas árvores, Laureli e Theopérion, haviam sido apanhadas em seus caixos. Assim como o Gimli, milhares de anos antes, Feanor também pensava que Galadriel era um dos seres mais belos da Terra-média. E no templo de criação das Silmarils, Feanor pediu não apenas uma vez, mas três vezes por uma mecha do cabelo divino de Galadriel. Porém, às três vezes, ela negou o pedido e não lhe deu sequer um fio. A ideia, a princípio, seria a de aprisionar e misturar a luz das árvores nos fios de Galadriel nas três Silmarils. Porém, com a negativa, esses dois parentes elfos ficaram sendo inimigos para sempre. A questão aqui é, por que Galadriel recusou o pedido de Feanor e consentiu com o pedido de Gimli? Alguns dizem que, na verdade, o pedido de Feanor tinha, no fundo, uma essência de ganância e uma certa tentativa de dominação sobre um dos seres mais belos, Galadriel. E ela, por sua vez, viu as sombras em seu coração e a corrupção em seu ser. E, portanto, ele não merecia tal dádiva. Já Gimli fez seu pedido como um presente, uma dádiva, e ele sequer pediu livremente como Feanor, mas só fez porque a senhora insistiu. E, ainda assim, ele não considerou que seu pedido seria atendido. No texto Em Contos Inacabados, lemos que os próprios elfos em volta ficaram pasmados com o pedido, provavelmente porque já sabiam da história de Feanor e Galadriel. Não apenas Galadriel deu um fio, mas três fios de seu cabelo a Gimli. E, posteriormente, estes fios foram guardados em um cristal no fim da Terceira Era, para serem herança da casa de Gimli e um penhor de boa vontade entre os anões e os elfos até o fim dos tempos. É um paralelo interessante que Galadriel tenha dado três fios, já que Feanor pediu três vezes por um fio de cabelo a ela. E isso ela o fez como uma predição que Gimli, um anão, alguém que, como seus semelhantes, era suscetível à ganância, seria capaz de se tornar rico e superar a ganância em sua vida, ao contrário de Feanor. Galadriel via dentro do coração dos homens. Enquanto Feanor buscou, de certa forma, um domínio sobre ela, Gimli buscou lembrá-la. É por isso que essa cena é tão significativa no legendário. Como eu disse, quase nada é aleatório quando se trata de Tolkien. Por hoje é isso e eu gostaria de deixar o meu agradecimento ao meu mais novo membro do canal, Fabrício Otero. Um grande abraço pra você, Fabrício. E você que me assiste agora e gosta do conteúdo que eu trago aqui, você também pode me apoiar com a sua inscrição, seu like, sua opção pelo clube de membros, ou ainda com uma singela contribuição através do Valeu Demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e valeu!